Acabamos de participar de uma reunião com a presença do Corpo de Bombeiros com o Corpo Técnico do Tribunal de Justiça e do Governo do Estado e aqui iniciamos as nossas decisões com relação a tudo o que vem acontecendo no nosso Poder Judiciário toda a estratégia, o fogo foi realmente controlado e aí iremos, de agora para frente, trabalhar a reconstrução da nossa instituição O Corpo de Bombeiros Militar continua aqui na atuação, no prédio da Justiça de uma forma agora mais preventiva O fogo foi controlado, mas nós devemos trabalhar sempre com segurança No momento vão ser realizados laudos técnicos para nos dar mais garantia mas mesmo assim a nossa presença aqui será constante E queremos nesse momento agradecer a doutora Nailde e ao mesmo tempo parabenizá-la pela iniciativa desde o momento que iniciou essa ocorrência ela se fez presente, ela e sua equipe demonstrando todo o amor, o zelo e a dedicação pela Justiça Cearense O agradecimento é recíproco aqui ao comandante do Corpo de Bombeiros por todo o empenho, por todo o trabalho da equipe e também quero aproveitar para agradecer aqui a todas as instituições que têm mostrado a solidariedade e dizer que a Presidência continuará a exercer suas atividades nas dependências do Fórum Clóvis Bevilaco Aproveito esse espaço também para dizer que a nossa Justiça ela continua com suas atividades o Diário da Justiça continua circulando os prazos processuais estão decorrendo e que todas as sessões estão também acontecendo diuturnamente A todos os magistrados e servidores a nossa mensagem de otimismo juntos venceremos este momento difícil que estamos atravessando e em breve a nossa instituição será reconstruída O meu muito obrigada a todos